O ministro Paulo Guedes, são 30 anos de sucesso na vida privada. Isso incomoda muita gente. A maior acusação que eu vi aqui foi indicando que o senhor é uma pessoa de sucesso. Só que eles se enganam porque... Se enganam não. No entanto, é comum pessoas de sucesso terem investimentos diversificados no exterior. É que pra essa galera aqui, é uma minoria, é verdade, quando houve fala em offshore, eles já lembram em roubalheira, eles lembram de corrupção, que é exatamente o que eles faziam no governo. Eles se esquecem que existem offshore que são legais. E o senhor foi além da sua obrigação. Tudo declarado na Receita, no Banco Central, quando ainda recentemente entraram na PGR, o senhor ainda voluntariamente entregou todos os seus documentos. Aqui pedem o extrato do senhor, não é porque eles estão preocupados de ter alguma irregularidade não, porque eles sabem que não tem, eles sabem que não tem. É como dizia lá o pai da nova esquerda, o Saul Alinsky, a causa nunca é a causa, a causa é sempre a corrupção. A causa aqui não é fazer o bem pra população brasileira ou evitar qualquer tipo de corrupção que eles sabem que não tem. A causa aqui é desgastar o governo Bolsonaro pra que eles possam retornar ao poder e voltar a roubar o Brasil como eles roubaram. Francamente, né, Paulo Guedes? Olha o que o senhor fez aqui, ó. Nova Previdência, privatizações. Como é que esse pessoal vai voltar a roubar se você privatizar as estatais? Novo FGTS, décimo terceiro do Bolsa Família, um tapa na cara pra quem diz que o governo Bolsonaro não tem ação social. Nova lei do gás. E o presidente agora, junto com o senhor, ainda vai dar um vale gás pra ajudar, porque realmente está caro? Está caro. Agora, está caro no mundo inteiro. As taxas de juros reais mais baixas da história. Redução dos índices de risco do país para níveis similares ao período do grau de investimento. Banco Central Independente. Isso por si só já era pra isentar o senhor de vir aqui. Como é que vai querer manobrar o dólar se o senhor coloca o Banco Central Independente, Paulo Guedes? Vai além. Auxílio emergencial. Outro tapa na cara pra quem diz que o governo não tem ação social. Nova lei das falências. Isso tudo cria aqui no país uma atmosfera de investimentos que o Brasil em 2019 chegou à quarta posição no mundo quando se fala em receber investimentos estrangeiros, ficando atrás apenas Estados Unidos, China e Singapura. Olha que orgulho do Brasil, Paulo Guedes. O senhor é orgulho nacional. Não se engana com esse pessoal aqui, essa meia dúzia, que fizeram parte do governo do PT, principalmente, vem aqui criticar o senhor, não. Podia ser a Madre Tereza de Calcutá no Ministério da Economia. Eles iam chegar e iam olhar assim, calma aí, mas esse vestidinho de freira aí custou quanto? E iam sentar o cacete na Madre Tereza de Calcutá? Só pra citar um dado aqui. Esse dado eu gosto muito e peço aos parlamentares pra que, se possível, deputado Sanderson, sempre replicar. 2015 foi o último ano de governo Dilma, certo? 2016 eu não conto não porque foi atípico por causa do impeachment. 2015, governo Dilma. Todas as estatais somadas, ministro, sabe quanto é que elas deram de prejuízo? 34 bilhões de reais. É preciso abrir um banco pra manejar tanto dinheiro, né? 34 bilhões. Em 2019, quando veio o presidente Bolsonaro, eleito por um exército de voluntários, não por robôs, né? Porque foi o Haddad que foi condenado pelo TSE por uso de disparos em massa, irregular. Em 2019, só tendo a liberdade pra nomear o Dream Team dos ministros e o senhor unindo a Fazenda ao planejamento e nomeando pessoas certas pras estatais, tivemos um lucro recorde de 109 bilhões de reais. Ou seja, como é que o senhor pode ser elogiado por essa galera aqui, se todo ano o senhor dá um cano de mais de 140 bilhões de reais nessa galera? Teve um deputado aqui do PT que falou, ministro, pegue os seus milhões do offshore, deputado Manato. Invista aqui no Brasil, dê um exemplo. Dê um exemplo vocês e bota os 111 bilhões dos fundos de pensão. Faz o corre aí no pessoal da Dio aqui, roubou o carteiro do Postales, roubou o Previ, roubou a Fonsef, pega esses bilhões e bota aqui. Não vem com essa cara limpa aí, querer dizer alguma coisa, dizendo que o ministro, que tem tudo regular, tudo declarado, está fazendo uma má gestão. Agora, o que me impressiona é o seguinte, a oposição faz o papel dela. Esses daí sempre vão atacar o senhor. Víde aqui o requerimento de convocação. Desculpa aqui o senhor perdendo o seu tempo para mais uma vez, talvez seja o ministro recordista aqui nessa casa, para mais uma vez vir aqui para extrair esclarecimentos do óbvio. Requerimento, deputado Paulo Ramos, do PDT, ex-PSOL. Deputado Léo de Brito, que é do PT, meu amigo aqui de debate sobre armamento. Deputado Elias Vaz, do Partido Socialista Brasileiro, e o deputado Kim Kataguiri, eleito pelo sentimento antipetista, juntinho com o PT aqui nessa casa, cuja principal bandeira eram as políticas liberais, e depois de, sei lá, 30 anos, a gente tem um ministro liberal com poder para levar adiante as suas políticas, de colocar adiante o tripé macroeconômico, peço ao senhor, por favor, se puder discorrer sobre o tripé macroeconômico, ele vem aqui criticar o senhor, é o famoso papel higiênico da esquerda. Ele acha que vai derrubar o governo Bolsonaro para botar quem ele quer. Só que, a esquerda, né, desculpa, né, a esquerda é que vai se beneficiar com tudo isso, senhor presidente. E mais adiante aqui, falaram em Operação Greenfield. Erraram quando falaram aqui que a Operação Greenfield, ela foi trancada pela justiça pelo decurso de tempo, como se estivesse há muito tempo investigando e isso ferisse o princípio da razoabilidade. A Operação Greenfield, ela foi trancada pelo TRF, porque a CVM não encontrou irregularidades. Eu peço licença aqui para ler uma mídia, que eu acho que não dá para dizer que é de direita, né, que é a CNN, vou ler um trecho aqui da CNN. TRF1, tranca e investigação contra Paulo Guedes na Operação Greenfield. Aí vem lá no final da matéria. O magistrado, no caso do desembargador Neibello, afirmou que a decisão de arquivamento da CVM acerca dos fatos investigados na Operação, demonstra a plausibilidade da alegação de atipicidade. Ou seja, é plausível que não houve crime, que é um fato atípico da conduta de Paulo Guedes. A ausência de fato típico praticado por quem quer que seja. O que retirariam a justa causa para a perseguição penal. Ou seja, sem justa causa, que é requisito para iniciar o processo criminal, não tem crime. Então, é mais uma vez aqui, ministro, é pedir aqui desculpas. Indo para o final, finalizando nesse minuto que me resta. O deputado general Girão me lembrou aqui muito bem. Então, falando que o senhor interviu, fez acordo com o relator da reforma tributária, o deputado Sabino. E o deputado Sabino, ele soltou a seguinte nota. A assessoria de imprensa do deputado Celso Sabino nega que houve qualquer pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da equipe econômica para retirar a taxação de recursos em paraíso fiscais. Vale ressaltar que o projeto original que previa a taxação é de iniciativa do Poder Executivo. Portanto, não faz o menor sentido a narrativa que está sendo dada pela imprensa. E repetido aqui, é a tática lá do Goebbels, o marqueteiro do Hitler, repetir a mentira até que ela fique sedimentada como verdade. Agora, se quisermos falar de acordão, a gente fala da CPI do BNDES. Onde teve o acordão aqui antes do relatório, para retirar o nome de nove petistas. Lula, Dilma, que aqui até passou. Agora, eu quero ver, sei lá, com o Hugo Carvajal, que foi preso na Espanha e vai ser extraditado para os Estados Unidos, se vai continuar esse esqueminha. Ou se ele vai delatar todo o esquema de corrupção que envolvia não só a Venezuela, mas também o Brasil. Porque, nominalmente, ele já falou para concluir igual aos outros 30 segundos, presidente. Porque aqui, talvez tenha sido feito um acordo. Agora, lá no exterior, eu vou querer ver e acompanhar de perto. Porque ele fala que foi dinheiro que foi para o Lula. Dinheiro que foi para o Podemos da Espanha, para os cinco estrelas da Itália. Se a gente não tomar conta, esse câncer vai vir para cá. E 2019, presidente, Gleusi Hoffmann, foi lá, lamber as botas na posse do ditador, narcoditador Maduro. Muito obrigado.